Entra aí! Não! Agora sim! Funciona, funciona, funciona! Uh, eu estou sentindo! Eu posso sentir o poder! Curtiram a minha juba mágica? Sem noção! Quando terminar com esses Smurfs, vou ter todo o poder que eu sempre saquei! Quase todo o poder! Smurfette! Smurfette? Mas que linda surpresa! Já acabou de chorar na floresta? Já derramei lágrimas demais por esses Smurfs! Como é que é? Eu cansei de fingir ser uma coisa que eu não sou! Eu vim para jurar lealdade a você! Meu verdadeiro papai! Isso é impossível! Isso não pode ser verdade! Não, não, não! Ela jamais! Mesmo que fosse verdade, e eu sei que não é! O que você acha que poderia me oferecer que eu já não tenha? Essas mãozinhas não prestam nem para servir café! E que tal... o restante dos Smurfs? É claro! Peraí! O quê? Pense no poder que você vai ter quando eu revelar a localização da... Vila dos Smurfs! Deixa eu ver! Sem Smurfs a mais vão me dar dez vezes mais poder, não! Se eu multiplicar... Enfim, é poder para chuchu! Mas... Por que está fazendo isso? Eu me cansei de ser boazinha! Usa o seu poder para me transformar de volta numa criatura má! Seu senso de lealdade voltou mesmo! Então... Negócio fechado? Smurfette, não! Silêncio, ratazanas azuis! Tô pensando! Tá legal! Pensei! Eu aceito! Uma Smurfette do mal... É pra já! Peraí! É claro! O que está acontecendo? Não! Não! Para com isso! É! Manda bem, Smurfette! Não! Não! Me ajuda! Me dá mais energia! Não! O que a gente vai fazer? Já sei! Smurf pode! Opa! Team Smurf! Hora da porra! thin vamos... Ou ooo ooo ooo! Aaaaaaaaah! Noooo! Aaaaaaaaaaaaa'll! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Tchau.